Um carro de passeio que havia sido roubado no último dia 3 em uma área de mata em Medina foi recuperado em outra cidade do Vale do Jequitinhonha. No local, além do veículo, quantia em dinheiro, arma de fogo e outros materiais foram apreendidos. Um homem foi preso, o aspirante Danilo Guedes, ele participou da ocorrência e vai contar sobre isso, ele vai falar. De imediato foi acionado o cerco de bloqueio, tendo as equipes visualizados os autores, tendo eles evadidos para uma zona de mata nas proximidades da comunidade Pinguera, na zona rural da cidade de Medina. Nesse momento, as equipes conseguiram localizar perto de uma propriedade rural um radiocomunicador, uma certidão de nascimento em nome de um dos suspeitos e o veículo, siena de cor prata, que estava amiciado no local. No local, as equipes localizaram pedaços de lona, pedaços de peças de caminhão e mercadorias vazias, os quais davam a entender serem características de vestígios de produtos provenientes de furto e roubo que teriam sido praticados na região. As equipes conseguiram localizar um indivíduo, o qual reside no local onde foram encontrados os materiais e o veículo. Nessa oportunidade, ainda foi efetuada a busca pessoal em suas vestes, tendo sido encontrada a quantia de R$ 1.666,00 em sua carteira e a quantia de R$ 4.000,00 que estava dentro da sua cueca, além de um radiocomunicador que também estava em sua posse. Nesse momento, esse indivíduo foi devidamente preso e conduzido para a delegacia de polícia civil na cidade de Pedra Azul, em razão do cometimento do crime de receptação.